Se você provavelmente tem a minha idade, 30 ou perto de 30, então você já viu aquele filme lá na sessão da tarde, a fantástica trilogia Karate Kid, estrelada por Ralph McEwan e Pat Morita. E com esse rap aí, né galera, do Cobra Kai aí, com a terceira temporada concluída, assumida pelo Netflix. Galera, deixa eu te falar, nesse tempo tão tortuoso que a gente está vivendo, né? Crise vindo aí, um índice de desemprego grande, empresas fechando, como a parada lá da Ford, né? Quem diria que uma empresa tão consolidada aqui no nosso país fecharia? Está te preocupando nessa crise? Se você está pensando o que fazer, eu tenho a resposta para você. Acesse o link que está aqui na descrição e conheça o curso Descomplica o Pregrade. Da Bruna Siqueira, Cáscara Grossa em Marketing Digital. Aprenda a investir com sabedoria e conhecimento, porque conhecimento é poder. Mude de vez a sua realidade. Aprenda a investir e aprenda a lidar com o mercado de trabalho nessa nova era que a gente está vivendo. Porque quem entra no marketing digital, quem aprende a vender na internet, não se arrepende. Confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Primeiro, não se preocupe, não vai ter spoiler nesse vídeo, até porque a gente odeia spoiler, porque vamos admitir, spoiler é sacanagem, né galera? Mas não se preocupe, não. Mas vamos lá. Antes de mais nada, tem que deixar o like, tem que se inscrever nesse canal, que é só conteúdo top. Se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder mais vídeo, já? Então tá bom. Galera, essa filosofia, né, casca grossa, criada lá, colocada lá no Dojo Cobra Kai, né, pelo Rizzi, né, aquele vião casca grossa que voltou, né, na terceira temporada, ele é um cara muito casca grossa, né? A filosofia que ele aprendeu lá, não se preocupe, não vou dar spoiler, se você, caso, não viu, corra lá e veja. Mas eu não vou falar muito dos filmes antigos. Então, aquele vião que a gente viu lá, né, lá naquela época, lá no primeiro filme e no terceiro, né, aí continua atacando, até vai virar o jogo contra mim. Mas a última frase é que é o problema, sem compaixão. Por quê? Porque mediante a situação de defesa pessoal, a gente tem que saber regrar certas coisas. Como assim, instrutor? Vamos lá. Você tá se defendendo, ok? Vai usar, por exemplo, um objeto. A gente postou num vídeo aí, que vai estar no link dessa descrição, que é sobre como usar uma caneta como arma de defesa pessoal. Tá? E o negócio todo. Então, meu conselho pra você é, tem que reagir mediante uma agressão, reaja, mas sempre lembre-se de uma coisa, eu tenho que ter um limite. Eu tenho que fazer, tenho que sobreviver, aniquilar a ameaça, mas eu não preciso finalizar, vamos pôr dessa forma, né? Não preciso pôr fim ao combate sem compaixão, como a gente vê lá nos filmes da filosofia lá do sensei Rizzi lá no Cobra Kai. Então tem sempre um ponto importante que a gente não deve ir, um limite que a gente não deve passar. Se não, a gente é tomado, muitas vezes, por raiva ou emoção do momento e acaba cometendo erros que não vão voltar. Ok? Esse vídeo se amou pra você? Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder mais vídeo nenhum. Aquele abraço. Tchau. Tchau.